Olá, tudo bem? Esse é o Leitura MHM, o momento que a gente te indica para ler alguns livros que nós gostamos bastante. E o livro do dia é... Identidade Frota A Estrela e a Escuridão Então vamos lá? Eu escolhi alguns trechinhos que você pode gostar bastante. Quando aceitei a fazer a G, pensei comigo, preciso dar uma porrada na sociedade, na classe artística, preciso mexer com fantasia das pessoas, não posso ficar nu em uma piscina, isso todo mundo faz. Velejei um roteiro, um cara que atravessa as noites em vários culteiros na Rua Augusta, em beira de estrada, com aquela luz vermelha. Foi uma super produção. Fotografamos em várias locações com homens, travestis e até uma mulher. Foi a primeira e única vez que uma mulher apareceu nua na G Magazine. Meu personagem era um cafetão que vendia mulheres, homens e travestis. Vendia e consumia também. Para ficar excitado, pedi uma equipe toda de mulheres, inclusive a fotógrafa, e que elas ficassem de calcinha pelo estúdio, pelas locações e funcionou. A produção também trouxe duas facilitadoras, duas mulheres que ficavam sexo oral para te ajudar a ficar excitado. Isso é muito comum no ramo americano. Foi um sucesso. Vendeu muito bem e bateu recorde de vendas. Em 2004 estou parado, sem futuro, e precisando de dinheiro para a pensão do meu filho. Começo a analisar a minha situação. Meu corpo era meu grande patrimônio. Eu era um cara que muitas mulheres queriam pegar. Muitos gays queriam pegar. Muitos homens queriam ser como eu. Sempre exerci uma sedução muito forte nas pessoas. Eu sou Alexandre Frota? Porra. E o que eu mais gosto de fazer? Sexo. Eu gosto de sexo. O sexo já tinha atrapalhado várias vezes na minha vida profissional. Então resolvi fazer filmes de sexo. Filme pornô. Eu tive essa conversa comigo mesmo, me olhando no espelho. Tinha 150 mil reais na mesa. E o Luiz Alvarenga, dono da produtora, sabe como eu sou complicado. Então me mostrou a grana e falou que eu só ganharia depois. Aí pensei, puta que pariu, me prostituí. Mas, já que estou no inferno, vou abraçar o capeta. Topei, mas falei. Vou pegar a trava, mas como se fosse uma gata. Não vou pegar na pica, chupar ou dar o cu. Vou pegar ela de jeito, como se fosse uma mulher. Na hora, Bianca estava mais nervosa que eu. Fui lá e ganhei um cachê. É louco? Tudo bem. Mas foi a vida que me levou para esse caminho. E eu encarei. Foi picar na trava. E esse foi um leituro MHM com Identidade Frota, A Estrela e a Escuridão. Uma curiosidade foi que nós estivemos presentes na noite de autógrafos do livro. E o Alexandre Frota deu uma cópia autografada. Porém, ele não entendeu muito bem quando eu pedi um autógrafo. Que eu pedi para o meu amigo Edson Castro. Ele apenas assinou. Alexandre Frota e Edson Castro. Seria um sinal? Eu não sei. E se você gostou desse vídeo, dê um like, assine nosso canal e nos indique qual o próximo livro você gostaria de ser lido aqui no Leitura MHM. Boa noite.